A partir de agora, o show vai começar Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Só caducadão, só caducadão grandão Soca do cartão, soca do cartão grandão Vou machucar, vou machucar A barriga de 19 Senta na mão As coisas estão mudadas As coisas estão mudadas Restaurante, é MEC Transporte, é Uber Que trata é o meu zinho Pra botar bem gostosinho Tô voltando, tô colocando Tô voltando gostosinho Tô voltando, tô voltando Vim gostosinho Tô voltando, tô voltando Vim gostosinho Tô voltando As coisas estão mudadas As coisas estão mudadas Restaurante, é MEC Transporte, é Uber Que trata é o meu zinho Pra botar bem gostosinho Tô voltando, tô voltando Ela não quer Mercedes Benz Ela não gosta de luxo Ela não quer BMW Ela não gosta de luxo Ela não quer uma Ranger Rover Ela não gosta de luxo Ela não gosta do Audi Ela não gosta de luxo Ela dá no Uno E bololo, ra-ra, bololo, ra-há-ha Bololo, ra-há-ha, bololo, ra-há-ha Hoje é sexta-feira, é dia de quê? Empurre, 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 empurre Ela passa, encosto, ela deixa eu rosa Ela passa, encosto, ela deixa eu rosa Ela passa, encosto, ela deixa eu rosa Ela tem um iPhone, faz passeio de lancha Descobri o segredo, descobri o mistério Ela dá pra velho, ela dá pra velho Ela dá pra velho, ela dá pra velho Ela dá pra velho, ela dá pra velho Segura a parte de boca Que hoje tem que dar, só quero luchar Mas no final das contas o velho vai ter que dar Que hoje tem que dar, só quero luchar Mas no final das contas o velho vai ter que dar Ela tem um iPhone, faz passeio de lancha Ela tem um iPhone, faz passeio de lancha Descobri o segredo, descobri o mistério Ela dá pra velho, ela dá pra velho Tchau 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 Tchau